Salve, salve, Manolos e Manolos do YouTube! Como é que vocês estão? É nóis! Bom, galera, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Corrida de Parkour e eu estou aqui com o... Fala aí, pessoal! Primeiro, aqui é o Matheus. Ei, eu tô meio emo hoje, mas é nóis. Mano, por que eu tô com esse treco antes? Eu saí fora! Mano, você é muito retardado, sabia? Sabe como eu tava, Matheus? Como você tava? De toca e óculos. Por isso que eu falei salve, salve, Manolos e Manolos. Eu gostei dessa intro, eu achei engraçado. Salve, salve, Manolos e Manolos! Mas, bom, galera, mais um episódio aqui na nossa série de Corrida de Parkour. E, bom, o Matheus é um cara que diz assim que é bom em Parkour, né? Mas, ó, temos que ver isso, né, Matheus? Ah, eu sempre tô ganhando de você os episódios, hein? Então, hoje você não vai ganhar, porque hoje eu entrei primeiro para dar sorte. Hoje, galera, hoje a gente vai se congelar, então... Se prepara, já tá frio aqui, já. Eu já tô ficando com frio, mano. Eu também já, velho. Já até peguei uma blusa aqui. Olha! Olha! Minha blusa é de emoji aqui. Blusa do quê? Minha blusa de emoji. Emoji? Qual é o emoji do dia? Tem o emoji do frio? Mano, eu tenho algum emoji aqui. Eita, eu passei sem querer aqui no negócio. Pegar... Tô botando a blusa, Matheus, calma. Põe a blusa, então. Vou esperar que eu tô botando minha blusa de emoji. Eu tô emo, galera, ó. Se liga. Tá frio agora. Assim que você vira um emo. Você puxa o cabelo pra baixo assim, ó. Já era, mano. Mano. Aí você fica estiloso assim, ó. Ó, ó. É nova moda 2016, galera. Minha blusa de emoji? Hã? Você tá vendo minha blusa de emoji? Não tô vendo sua blusa de emoji. Poxa vida, hein, Matheus. Poxa vida, hein, Matheus. Já foi bem melhor. Eu não vejo sua blusa de emoji. É, agora eu vou colocar... Cadê a minha toca? Cadê a minha toca? Eu não sei onde está. Minha toca sumiu, velho. Ah, eu joguei mal. Eu só quero o que é meu. Olha aqui. E mais além. E agora somos prontos para o fio, Matheus. Tá pronto para o fio? Parecendo a torcedora do Corinthians. Aí, corintiana. Mentira, vamos. Torce para que time? Eu torço para o São Paulo, você. Ah, eu também. É sério? É. Tá, de qualquer forma. Vão que vão, Matheus. Nós temos um episódio inteirinho pela frente. Então, vamos lá. Galera, esse daqui é mais um... Mais um... Um bagulho, né, Matheus? Mais um parkour com o Matheus doente. E é nóis. Com o Matheus doente. Vem cá, Matheus doente. Tô do doizinho hoje. Cadê você? Eu nem sei onde você tá. Você passou já aqui. Oh, poções. O que é isso? Eu vou começar meu time trial, Matheus. Aí, sem choro. Sem choro. O seu vai estar maior que o meu. Então, dane-se. Três, dois, um e comecei, velho. Sem choro, o meu travou. É? Sei. Bom, eu acho que é pra cá que começa. Bom, eu acho que é pra cá que começa. Ih, já caiu. Já tomou o rola aí, garante. Já escorrega no gelo. Já dá aquela escorregada de bumbum, velho. Mano, isso daqui é parkour nas árvores. A gente tá virando macaco. Sim. Mano, gostei desse bagulho. Sério. Mano, eu falo que eu sou melhor que a Bibi, velho. Você disse macaco? Olha isso, galera. Olha isso. Olha como eu tô na frente. Bonitamente bonita. Hoje é o dia da... Peraí. Bagulho de emoji. Peraí, me perdi. Calma, calma. Ah, tá. Achei. Vou jogar junto com o meu macaco. Você deixa, Matheus? Mano, eu tô no telhado da casa, velho. Olha o meu macaco, galera. Ele parece macaco. Nossa, eu adoro esse parkour. Sério, é muito legal. Será que ele é o macaco do emoji? Eu só percebi isso agora. Macaco do emoji? É. Quem é o macaco do emoji? Ele é muito parecido, velho. Quem? O macaquinho que eu tenho de pelúcia aqui em casa. É sério? Sério. Pronto, ele vai ficar aqui no meu colo pra dar sorte pra gente. Ô, o checkpoint não funcionou. Não acredito. Não, sério. Bibi, você tem que abrir a porta aqui, mano. Aff, eu tô preso, mano. Posso dar game mod? Isso tá parecendo choro. Ô, peraí, eu voltei pro início. Isso tá parecendo choro, Matheus. Só sei que hoje eu ganho. Mano, sério, abre a porta aqui pra mim, por favor. Abre a porta, mariquinha. Ô, eu tô mó longe, mano. Matheus, se vira. Eu ia ganhar de você de novo. Você passou e não abriu a porta, Matheus. Posso dar game mod? Não. Então você abre a porta pra mim? Não. Não, sério. Você vai ter que abrir a porta, eu vou roubar. Mentira, pode pegar game mod, vai. Eu já tô bem longe. Já tô bem na vantagem. Você passou? Óbvio, Matheus. Já tô lá na frente, já tô no fim do mapa. Sério? Aham. Aff, mano, eu quebrei a porta aqui, tá? Tá. Deixa eu continuar agora meu parkour aqui. Estágio 5 de 8. Boa. Agora estamos no parkour de escadas. Matheus. Você passou no parkour de escadas? Que parkour de escadas? Não passou, não? Ai, caraca. Caí de novo, mano. Óbvio que eu passei. Que droga, véi. Mano. Vamos, galera. Vamos buscar. Vamos atrás da Bibi. Opa. Oh. Ah, não. Caí de novo. Que? Chora. Você já passou mesmo de mim? Óbvio. Maldição. Não pode ser. Mano, por que que eu tô caindo que nem um cocô mole? Eu também tô caindo. Não, eu acho que eu tô na frente da Bibi. Não tá não, velho. Ah, sim. Você tá no estágio 5 de 4. Eu tô no 5 de 8. Ih, já pega. Nossa, eu tô muito na vantagem, galera. Sério isso? Tô muito na vantagem, mano. Ah, para, Matheus. Não vale. Olha que eu fiquei mó cota preso numa sala, hein. Ah, eu tava falando, zoando, porque eu tava na tua frente. Você tá na minha frente mesmo? Tô. Ô, que puta falta de sacanagem. Por isso que eu tava falando, pra você me salvar. Tava te esperando aqui, pra me alcançar. Ah, mano, tô bem triste. Mas você é uma burroca, então... Ah, ganhei. Não acredito. Ah, não, velho. Ah, ganhei de novo, moleque. É sério isso? Eu sou muito bom. Não, eu vou até ficar olhando a Bibi aqui. Vou até... Cadê você? Vou até espiar. Ah, tira que você ganhou. Vou até espiar a burroquice dela. Cadê a Bibi? Não tô te achando. Ah, eu tô bem longe de você, Cipá. Deixa eu roubar aqui as esmeraldas. Deixa eu ver. Pra onde que eu tô voltando, velho? Cipá, não é a gente pra vir pra cá, não. Bibi está aqui, não está aqui. Ó, nem abriu as portas do checkpoint. Cipá, eu tava caindo num buraco e achei que era pra lá, que era pra ir mesmo. Você tava caindo nesse buraco aqui? Tava. Que buraco é esse, mano? Eu tava achando que era pra entrar lá. Ó, pera, eu não passei por aqui. É, ó, tá vendo? Mas eu ganhei de alguma forma. Matheus, você está roubando. Eu acho que eu cortei caminho, Vivi. Eu acho que eu cortei caminho. Caraca, mano, pra onde que eu vim? Não, sendo que eu passei aqui sim, ó. Mano, que confuso que tá isso. Ó, estágio 2 de 6. Abre a porta. Já passei. Segue a placa. Eu não tô entendendo mais nada, minha vida. Tá seguindo a placa? Tô seguindo a placa, Matheus. Então é nóis. Calma, mano, esse parkour é confuso. Ó, você tá fazendo parkour nas pedras? Mano, não sei onde eu tô fazendo parkour. Tô fazendo parkour turnaround. Oh, eu acho que eu dei uma roubada bonita, moleque. Mano, você roubou muito, velho. Porque você não passou nem ferrando. Ah, não, eu passei sim aqui, ó. O parkour de escada que eu tava. Cadê você? Ah, não sei. Ah, já passei por essa... Meu Deus, velho. Mano, vem aqui. Dá TP. Peraí, Matheus. Dá TP. Tá rodando. Você passou ali nas pedras? Você tava ali? Passei. Aí você vem pra cá, por o estágio 5 de 8, sei lá. Ah, não passei. Ah, entendi. Eu não ia pra cá, não. Mas tava acontecendo alguma coisa, eu acho. Você tava girando de alguma forma. É. Eu tava, tipo, voltando os parkour. Aham. Aí agora você passa aqui e aí já era. E eu ganhei. Ganhou não. Ganhei sim. Eu tô com a esmeralda. Não. Ó o meu tempo, como tá parado. Ó, cheguei aqui de novo. Caraca, eu tô ficando bom, hein. Não, mano. Eu não aceito perder todas as vezes pro Matheus. Sério. No Matheus, velho. Podia ser qualquer outra pessoa mesmo, Matheus. Não. Pra mim. Perdeu. Perdeu pra mim. Perdeu. Perdeu. Boa. Agora vai. Ganhei, galera. Com o dobro de pontos do Matheus Monteiro. Bibi. Toma aí seu troféu. Muito obrigado pelo troféu, Matheus. O que tem aqui em cima? Troféu burroca do ano. Ô, pera. Vamos subir aqui, ó. Ah, não tem nada. Não tem nada, Matheus. E pra cá? E aqui? Vai pra cá. A gente veio. Ah, tem várias casas vazias. E onde a gente vai agora? Agora a gente tem que voltar lá pro início. Eu não sei onde que é o início. Ah, eu acho que é ali, ó. Cadê? Pera, perdi. Tem tipo um picon ali. Tem o quê? Um picon. Não, tem... Ah, onde? Ali, achei, Matheus. Achei. Boa. Achei a entrada, Matheus. Que doideira. Doideira, né? Aqui? Voltamos? Voltamos. E agora? E agora a gente pode... Resetar. Reset time. Vambora, Matheus. Vambora daqui. Que eu não gostei daqui, velho. Esse do gelo foi o melhor, mano. Esse eu passei bonito. Você ganhou muito rápido. Eu fiquei... Eu fiquei bem triste, cara. Você ficou rodando aí igual uma mula. Beijo. Ai, eu ganhei. Ai, eu sou o Matheus Monteiro. Eu sou o Mito. Não, Mito não. Mentira, eu não sou o Mito. Matheus tá tudo bugado. Olha só a cabeça do Matheus tá virado pros lados. Como assim? Ai, ele desbugou. Caraca. Mas, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijo pra vocês e... Valeu! Valeu!